Eu sou a Zui Lima, tenho 20 anos, vou apresentar Portugal nos Jogos Olimpíacos de 2012, na modalidade de ginástica artística feminina, na prova de 4 paredes, a Laurent. Esta é a minha estreia no maior evento multidesportivo do mundo e conto com o vosso apoio para alcançar um excelente resultado.